Os drones, aqueles aparelhos que voam por controle remoto, estão cada vez mais no nosso dia a dia. É comum, por exemplo, que sobrevoem plateias em shows para registrar o público em foto e vídeo. Mas, apesar de parecerem brinquedos, são coisa séria. E é por isso que existem leis para garantir a segurança de todos. Eles estão por aí. Os drones, que são aeronaves não tripuladas, estão se multiplicando no Brasil. Hoje já são mais de 48 mil cadastrados na Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, de vários tipos, tamanhos, com capacidades diferentes. Hoje em dia, os drones se tornaram mais acessíveis e são usados para várias finalidades, como captação de imagens, pesquisas, monitoramento e mapeamento de áreas e até em investigações. Mas, antes de subir um equipamento como esse e sair voando por aí, algumas regras têm que ser observadas. Quem compra um drone precisa homologar o aparelho junto à Agência Nacional de Telecomunicações, por causa das transmissões de radiofrequência. Também é necessário fazer um cadastro do equipamento na ANAC e no Departamento de Controle Aéreo da Aeronáutica, pela internet. Em todos os voos, também é preciso pedir autorização do DSEA. Essas regras valem para equipamentos que tenham entre 250 gramas e 25 quilos, que voem até cerca de 120 metros de altura e a uma distância de 30 metros de pessoas que não autorizam o sobrevoo. Fora disso, outras regras são aplicadas. Esse assunto se tornou importante porque a tecnologia se desenvolveu e agora são muitos drones. No site da ANAC, a gente tem hoje mais de 48 mil drones cadastrados, ou seja, são 48 mil aeronaves voando. E isso gera risco para pessoas no solo, porque algumas dessas aeronaves têm potencial lesivo alto e também podem gerar risco para o tráfego aéreo. Em caso de voos para fins profissionais, o operador também deve estar portando o manual do aparelho, elaborar uma avaliação de risco do voo e ter seguro de cobertura para danos a terceiros. O Everton tem uma empresa especializada em drones. Para ele, é preciso ter em mente sempre que o drone é uma aeronave. Ele parece um brinquedo, né? Tem cheiro de brinquedo e você usa como se fosse um brinquedo, mas pela lei é uma aeronave. E ele traz risco, sim, às pessoas, a terceiros e a objetos também. E para o Everton ter regras bem definidas, é importante para a segurança de todos. A regra, ela está legal, ela está bem delimitada, protege as pessoas, protege o patrimônio de terceiros, tá? Mas não inibe a atividade profissional. Muita gente fala, ah, mas isso não vai dar certo, porque assim eu não consigo trabalhar. Consegue. Eu estou aqui há oito anos e consigo continuar trabalhando normalmente. Muita gente fala, ah, mas isso não vai dar certo, mas isso não vai dar certo.